Nesse vídeo, tudo tá normal, só que eu consigo ler mentes, exatamente, eu consigo ler o que as pessoas estão pensando. Então, basicamente, se eu olhar pra pessoa, eu consigo descobrir os pensamentos dela. E isso vai ser muito, muito divertido. Se alguém estiver pensando coisas ruins sobre mim, eu já vou ficar sabendo. Então fica da final pra ver todas as leituras de mentes que eu fiz durante esse vídeo, que vai ser muito fera. Então vamos começar. Razor, olha que bonita aquela estátua que eu comprei na internet da Rafa. Nossa, mas é igualzinha, é aquela bebê reborn? Igualzinha, ela fica? É reborn que fala, né? É bebê reborn da Rafa. Eu acho que... Meu Deus do céu, liga pra Rafa. Vamos ligar pra Rafa, vamos chamar ela pra ela poder ver. Meu Deus, ela não vai acreditar, ela vai achar que tá com a dona frente com o clone. Não, tá, antes da gente ligar pra ela, quer ver, ó, tu pode subir aqui no negócio e chegar bem, bem pertinho dela, quer ver? Deixa eu ver. É, vê bem de perto, Razor, mas bem de perto mesmo. Nossa, tem até o tetezinho na mão, Mouti, olha ali. Ai, ai, que susto! Meu Deus do céu! Mouti, ela fala igual... Ela se mexe igual a Rafa também! Razor, Razor. É que o Razor, tadinho, o Razor é meio devagar. Razor, essa é a Rafa. Quanto engraçadinha vocês duas, né? Foi engraçado, Tê, toca aí. É que a Rafa parece uma bonequinha, né? Vamos falar sério. Ela até é muito fofinha. Tirando esse cabeção, né? Ai, ai, ai! Parece uma melancinha inchada lá. Eu já expliquei. Parece uma melancinha inchada lá. O que eu me disse? Eu me disse amanhã, né, Bob Esponja? Nossa! Peraí, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Deixa eu deletar ela aqui das minhas redes sociais. Eu já bloquei primeiro. Nossa, você tá assim então? Entendi então, viu, Rafa? Vai lá o cabelo de melancia. Podre. Cabelo de melancia podre, você, ó. E vai ter votação, vocês me assustaram? Não vai ter problema não. A vingança é o prato que você come frio, tá? Mas então, aí você comprou uma coisa nova, então você me enganou. Comprei um negócio, mas não é um negócio físico, assim. É um aplicativo que eu comprei. Sério? É um aplicativo. Só que pra gente instalar esse aplicativo, a gente tem que ir lá no laboratório. Que aplicativo que é esse? É um aplicativo muito, muito incrível, tá? Muito incrível. Qual, T? Joguinho de carro? Ah, eu queria também diamante naquele joguinho lá. Você já tomou pra mim também? Mas não é isso, não. Não é isso, não. Opa, eu tô indo pro lado errado. Não é isso, não? Não é isso, não. Esse aplicativo... Não, não é aqui também, não. É... É simples. Aqui que desce. Aqui, sala de computadores. Aqui que a gente precisa. Bom, beleza. Agora eu vou deixar meu celular aqui. Peraí, peraí, peraí. Cadê a minha cadeira amarela que tava aqui? Tem duas vermelhas, mas não tem uma amarela. Razor. Até que a gente pensou que tu gostava de vermelho por causa da tua gravatinha. Hum. Entendeu? Entendi. Aí a gente colocou vermelha. Não, mas tem coisa errada aqui. Sorte que eu sempre trago de casa uma cadeira da minha cor pra eu sentar. Caraca, mano. Tu carrega uma cadeira no bolso, velho? A cor dela está... Meu Deus do céu. A minha mochila tá aí pra isso aí. Ah, mas eu não vou sentar na rosa não, velho. É uma pena. Você senta em qualquer que você quiser, menos na minha amarela. Tá, só que esse lugar é meu no caso, então com licença. Tu tá sentada no ar. Sai. Nossa, eu boto no lugar errado. Conta, vai. Conta, conta, conta. Bom, tudo bem. Rafaela. Tá bom, eu vou... Eu quero... Deixa eu instalar o aplicativo, Rafaela, por favor. Não, tá bom. Deixa eu chatear pra não te xixar. Brinca pra não sujar. Não para de brigar, vocês duas, né? É, então. Tá, parece o Tommy Jerry. Calma. Deixa eu deixar aqui o meu celular. E agora é só... Pera aí. Ah. Deixa aqui e... Instala... Rafaela, tu interrompeu o processo. Não esquece de botar diamante pra mim também aí. Deixa eu ver se foi. Deixa eu ver se foi. Foi, 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 foi. Instalou, instalou, instalou. Tá. Basicamente, esse aplicativo faz um negócio muito legal. Que é o seguinte. Quando eu olhar pra vocês e clicar em vocês, eu vou poder ler a mente de vocês. Então, mas é tipo... Ah, que mentira. Juro, juro. Então, é tipo... Ah, que mentira. Ela foi mentirosa. Tá vendo, rapa? Eu vou testar, eu vou testar. Eu quero que vocês pensem em um número. Eu vou testar, Rafaela. Tu pensa em um número e aí eu vou olhar pra ti, tá? E aí tu só pensa. Não fala, tá? Não pensa, só fala. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Pode ser qualquer número? Pode ser qualquer número. Agora eu vou clicar. Já, tá. Já pensei em um. Quinze! Quê? Mentira. Não. Não, eu acho que eu pensei muito... Não, não é possível. Não, não é possível. Vai, passa contigo, Tê. Faça contigo. Faça contigo. Duvido que vai funcionar. Vai, cliquei, cliquei. Pensou já? Sim. 86! Foi isso que você pensou? Foi? Ai, que legal! Deve ser coincidência. É mentira dela, é mentira. Vamos testar outra coisa, então eu duvido. Tá, agora eu não vou falar nada. Tipo, não tem tema. Agora eu só vou ler a mente e ver o que passa na cabeça de vocês. Eu posso expressar qualquer coisa? Pode, o que passa na cabeça de vocês, assim, normalmente. Vamos ver, vamos ver. Cliquei no rasor, vamos ver. Mas eu podia ser muito mais bonita se eu fosse amarela. Tá, pensei. Fala aí, agora vai. Quero ver se eu adivinhar. Que eu ia ser muito mais bonita se eu fosse amarela. Não, tem coisa... Ai, muito bom. O aplicativo funciona. O aplicativo funciona mesmo. Não foi isso que eu pensei? Tem certeza que não? Tem. Ah, então o aplicativo tá errado. Tá. Ah, beleza. Rafa, é tua vez de tentar, porque eu acho que o rasor tá dando uma mentida pra gente. Não, não foi isso. Esse aplicativo só tá te enganando. Te enganaram. Deve ter sido muito caro e tão te enganando. Não foi isso que eu pensei. Ah, tá, tá bom. Então tá bom. Então vamos testar com a Rafa pra ver se funciona. Calma aí, deixa eu clicar aqui e vai. Ai, eu queria tanto que tetezinho eu podia também pra adulto. Por que que só pra criança? Ah, estereótipo. Tá bom. O que que é? Tu falou que tu queria que tetezinho fosse pra adulto e que é um estereótipo, é isso? Não. Foi isso, Rafa? Não. Gente, não. Eu acho que a gente tem que dar o fora daqui. A gente tem que ir lá pra cima. Não, mas não pode ler minha mente, entendeu? Eu vou deixar de aqui. É, não vale ler minha mente não, viu? Mesmo que esteja errado isso daí, mas não pode ler minha mente não, viu? Ah, eu vou ler. Eu vou ler a mente de vocês. Eu quero fazer outra coisa com outro tema. Hum, o quê? Vai ser assim. A primeira coisa que vocês pensam quando vocês olham pra mim. Tipo, a primeira coisa que vocês pensam quando vocês pensam em mim. Então vai ser isso. É melhor você não ler não, hein? Minha mãe tá me chamando ali. Não, não, não. Tem que ficar aqui, Azor. Não, para. Não, não, não. A gente tem que fazer. Rafaela, minha mãe nem tá aqui. Pode ficar bem tranquila que a nossa mãe é a mesma. A Rafa vai primeiro. Tá, Rafa vai primeiro dessa vez. Vai, três, dois... A primeira coisa que vem na cabeça é quando pensa em mim. Tá, deixa eu apontar pro teu cabeção de melancia. Melancia é pouco, Regina. Vai. Meu Deus, hoje a gente tá muito feia. Minha ideia. Hoje a gente tá muito feia. Não, não, tá linda. Ah, então tu tá me achando feia. Não, gente. Então você tá me achando feia. Você acertou? Não, não tá feia. Tu tá linda. Aham, mentirosa. Mentirosa. Razor, tua vez. Não, ó. Melhor você não ler não, hein? Ah, eu quero ler, mano. Eu quero saber o que vocês pensam de mim. Da Rafaela eu já entendi que ela me acha feia. E agora tu, Razor, também vai ser uma coisa ruim assim? Não, imagina. Não, que isso? Ó, Razor, você se cuida, hein, garotinho. Não, tá, ó. Então vai, pode ler, então. Vai, três, dois, um e vai. A vez que eu chego nessa casa e não ofereço, tem uma comodinha pra gente. E a Rafa, então, não para de beber esse tal desse TT aí. Queria um açaí. Hum, pense aí. O que foi? O que? O que foi que ela tá rindo? Ô, Rafa. Tu falou que eu não ofereço comida quando a gente chega na casa, quando chega na casa. E que a Rafa fica, a Rafa só fica tomando esse TT que tu queria um açaí. Não, eu tinha que ir. Ela viu isso? Mentira, eu nunca disse isso, Rafinha. Nunca disse isso, não. Você tá mentindo, hein? Não, tu não disse. Realmente, Razor, realmente, você não disse isso. Você só pensou isso. Ó, Rafa, tá quebrado o aplicativo dela. Eu tenho TTzinho de açaí, se você quiser, é só consultar, Rafael. Tem TTzinho de açaí? Sim, eu tô aqui no meu estoque. Mentira. Deixa eu ver se é bom mesmo, pera. Não é que esse negócio é bom mesmo? Uhum, eu tô falando. Onde é que você compra? Não, que compra, que fabrica, seu louco. Você é que faz? É claro. Vamos virar sócio, então. A gente vai ficar rico, a gente vai vender tudo pra multi. Aí é multi, compra pra poder dar pra você. Ah, eu amo. Rica. Vamos? Eu que fabrico, seu louco. Ai, Rafaela, eu te amo, sério, não dá. Ai, ai. Amundi. Oi. Lê minha mente aí rapidinho? Tá, vou ler. Meu Deus do céu, esse TT dela aqui é muito ruim, tem gosto de nada. Falta açúcar, falta tempero. Meu pai amado, se eu só falhar aquilo mesmo pra ela poder ficar feliz e não me bater, entendeu? Leu aí, multi? Você leu aí? Li, li, Rafaela, li. Pode deixar. Mas aqui, Rafa, eu agradeço muito pelo seu TT, tava muito gostoso. Tava muito bom, né, multi? Tava bom. Não fosse você, eu venho, você ia possuir irmã também. Eu quero ler a mente da Rafa agora, peraí. Um, dois, três, e já. Esse coitado invejoso, já tá falando dos outros porque não tem seu próprio negócio, né? O que ela tá falando? O que ela tá falando? Ai, nada não, eu não vou falar. Não, não disse nada. Eu não vou revelar nem o teu, nem o dela, porque não dá pra vocês dois, não dá certo. Não foi, entendeu? Não bateu a energia. Energia, né? Ó, a gente fala um negócio aqui. Ô, multi. Oi. Lê minha mente aqui, pra me te contar um negocinho. Vem cá. E agora... Vai, tá lendo. Eu vi esses dias a Rafa combinando de ir no cinema com umas amigas para poder ver o filme, mas eu acho que não é só com as amigas dela, não. Então você fica de olho que você é irmã mais velha, você tem que cuidar da Rafa. Nela? Já li, já li. Tá, pode deixar, Azor, pode deixar. Deixa eu ler da Rafa mais uma vez, só pra saber o que ela pensa, assim, do nada. Um, dois, três. É, a Rafa, eu diria que a Rafa não tá nos seus melhores dias, tá? Tá não? Não, não, não tá. Ela tá... Tem aquele negócio que eu te contei. Não, então, é aquilo. Eu vou ver, eu vou ver o que tu me contou. Pode ficar tranquilo. Será que... Azor, Azor, será que eu vou perguntar pra ela do dia do cinema e vou ler a mente dela? Vai, vai, boa ideia, boa ideia. Ô, Rafa! Como foi o dia que tu saiu pro cinema com as tuas amigas? Foi ótimo, por quê? Nada, eu vou ler sua mente agora. Não! Não, eu quero ler, vem cá! Tá bom. Tô lendo, vai. Ai, por que que todo mundo quer saber? O pessoal é popoqueiro, né? Ai, Azor, não cheguei a nenhuma conclusão muito boa. Ela só chamou a gente de fofoqueiro. Sério? Aham. Nossa! Ô, vai... Não pode falar não, né? Não, não, não fala não, melhor não. É, Rafa, é? É, né? Eu acho que esse aplicativo aqui tá rendendo, tá rendendo. Ih, ô, Múti, eu também quero esse pé, te passa pra mim. Tu quer um aplicativo? Vamos lá no laboratório que eu vou instalar pra vocês dois, vai. A gente brinca disso com vocês também. Transcrição e Legendas Pedro Negri